Fala galera, beleza? Hoje aqui com mais um vídeo de oficiais de ETAs pra vocês Tô aqui jogando demais, galera Faz um tempinho que a gente não joga, né? Tô aqui perto do centro da ilha Opa Até ali embaixo tá aquela construção que tem ali Geralmente fica bastante ruta lá, né galera? Vamos tomar cuidado Tô perto da praia também Tô no lugar onde que Não é o bom lugar pra você ficar de herbivo, galera Se você estiver jogando de herbivo Você não ficar muito por aqui Opa Espina, galera Tem espina aqui Nossa Ó Ai, ai, ai Provavelmente ele tá bem no laguinho que tem ali, galera Nossa Por ser aqui perto do centro da ilha, né galera? Tem muitos carnívoros aqui, galera Principalmente carnívoros de grande porte Ah, ah, ah Tá lá embaixo, galera, tá lá embaixo Tá mandando amizade pra alguma coisa lá na construção Ó lá É um espino Beleza, o laguinho ali Tem bastante comida, pelo menos Ó lá E parou Nossa E onde eu comecei a gravar também, galera? Tinha um Austro rápido Bem ali Dois Austro rápidos Tava que me trollar ali, mas Como vocês sabem, galera O Austro é bem fraquinho, então Uma cabeçada minha Já vai pra vala Beleza Certo O espino tá bem ali, galera Nossa, tem que tomar cuidado Vamos por aqui, galera Parece que não tem ult ali Ou tem, né? Opa Tá bem ali, tá bem ali, ó Ah, tá vindo Opa Nossa, eu achei que tinha visto ult Vamos andar no Devagar Por aqui, isso Aí tá ali, galera Ele tá do lado É como se o sol Opa Isso Nossa, galera Ele tá bem ali Ai, eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Ah, ele tá parado Ele tá olhando Opa Tá vindo, galera Ele tá vindo, galera Olha, olha Vamos correr, galera Olha pra aqui Corre pra aqui Isso Vamos morrer, vamos morrer Vamos morrer Nossa Ele tá ali Ele não viu a gente, galera Ele não viu a gente Ele não viu a gente Opa Opa Olha lá Olha lá Opa, galera Opa, vamo embora Boa Olha, galera Debramos o espino Debramos o espino Aqui, vem aqui Opa, opa, opa Olha lá Parece que não tem ninguém aqui Nossa, galera Isso aqui é muito perigoso Ficar aqui Beleza Certo Olha, eu só vou mostrar pra vocês Tô jogando aqui no Sass Como sempre Boa Beleza, vamos pra cá Vamos sair daqui Aqui não é um bom lugar pra você ficar Certo Tem espinho pra lá Vamos pra cá, vamos pra cá Ó, ele tá mudando amizade Valeu, falou Boa Vou tentar se distanciar, galera Vai lá Ah, nunca vai cansar, gente Tentar se distanciar, galera O Strike aqui, como eu disse pra vocês Não é um bom lugar pra Erbivo Um bom lugar seria pro Pra da montanha, do Strike Lá provavelmente deve ter um grupo de Erbivo agora Ou mais pra aquele lado ali Onde que tem um laguinho Vamos se distanciar, aproveitar que o Maia é bem rápido Beleza Vamos correr, galera Vamos correr Aqui, tomar cuidado Complicado que pode sair qualquer coisa aqui, galera Opa Uma coisa Não, não Não tem nada, não Beleza Vamos pra cá É, parece que não tá vindo ninguém É, não tem ninguém Beleza Isso, nossa, agora eu tô escurecendo mais ainda É, vai começar a chover ainda Nossa Beleza Vou pra cá Tentar encontrar outros Maia, galera Como eu sou uma fêmea Eu posso até começar a fazer uma família Vou Não, não tá vindo ninguém, não Sei que sim, galera Aí sim Como tem pouca gente jogando também, galera Eu acho que vai ser um pouco difícil de encontrar a gente aqui Mesmo que aparece sendo um Um ponto de spawn Beleza Vamos deitar aqui um pouquinho Isso aí Vamos descansar um pouquinho aqui E já é Galera, voltei aqui Acabei de atravessar pro outro lado Aqui, já tô do outro lado Quase chegando perto daquele laguinho Que é ali pra cima Não me engano Se eu subir reto aqui Eu vou chegar lá Uma bação de cuidado aqui Deixa eu dar uma freijadinha pra ver Então enquanto a comida tá de boa Eu encontrei ninguém pelo caminho, galera Basicamente nada Opa Alguma coisa a ver? Não, não tem não É Eu acho que só Algum bug Opa Eu acho que tem alguma coisa lá na frente Beleza, vamos subir aqui Se não me engano é por aqui, galera Subindo esse barranco Esse morro aqui Vamos ver É É sim Tô começando a aparecer lá na frente Boa Se o travamento deixar, né, galera O maior inimigo nosso que é o travamento, galera Beleza Deixa eu ver Por aqui É isso Vamos tomar cuidado Geralmente naquele laguinho costuma ter carlinhos, galera Geralmente, não é todas as vezes Mas principalmente tem muito Uta lá, galera Uta, espino Beleza Ah, é ali Boa Vamos lá, galera Vamos lá É ali na frente Boa Vamos chegar mais Será daqui Quando a gente estiver mais perto A gente vai mais devagar Eu, galera Eu odeio chegar nesse laguinho aqui Eu passei muita coisa nesse laguinho aqui, galera Fiquei traumatizado Beleza Vamos continuar correndo aqui Isso é nessa direção É o problema Que a gente faz muito barulho Quando a gente tá correndo, galera Isso não é bom Beleza Vamos caminhando aqui Em meio das árvores mesmo Perceba não tem ninguém ali Opa Eu acho que foi isso aí, pessoal Parece que a gente tinha escutado Ó Ó Ó Mas se não me engano Isso aí é um Porodromeu Se eu não me engano Ó Mas ele tá gritando bastante, galera É, não sei não Beleza Beleza Vamos farejar Ó Acalma nessa hora Certo Tinha bastante comida Vamos chegar aqui na Bem suave Bem suave, galera Beleza Tá travando Que é um absurdo aqui, galera Pricado Ele ficou picado Ó É o Orodo mesmo, galera Tá gritando bastante É, pode ser que tenha algum carnívor aqui Principalmente se for um filhote Principalmente se for um filhote Vamos dar mais aquela farejada, galera Opa 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 Ouvido, galera Rex Nossa Rex sub, galera Vou farejar aqui Ah, sabia, galera O Orodo mesmo tá gritando muito Isso também é uma dica pra vocês, galera Se tiver um O Bolt No caso O Orodo mesmo gritando muito Fique esperto, galera Que pode ser que tenha carnívoro na área Como é o caso aqui E é uma outra dica pra vocês também, galera Fareja E desliga a câmera noturna Aí se tiver alguma coisa passando Ou dentro da água Ou do lado Vai dar pra ver a silhueta, entendeu? Aí parece que tem alguma coisa ali mesmo Vamos deitar aqui, galera Recuperar a estamina Aí vamos fazer o seguinte, galera Vamos sair correndo disparado Vamos subir o rio Quando a gente chegar lá no alto A gente para pra beber Aí se tiver alguma coisa ali Vamos dar um susto nele, galera Já fiz isso várias vezes, galera É, algumas vezes deu certo Algumas não deu certo Algumas também é uma mordida Acabei morrendo Mas é assim, galera Ó, o Orodo mesmo Continua gritando É o Rex Prode gritar agora, galera Pelo som É o Rex Sub-adulto, galera Opa Ai, que susto Mas só o Trovão Só o Trovão Calma 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 Que susto Achei que se escutava Boa de pegada Beleza Vamos farejar mais uma vez Vamos mais rapidinho Mais Beleza Rapidinho Rapidinho Isso Boa 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 Trote Não sei Vamos correr Vamos correr, vamos correr Acabou Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Não trava não Trava não Já deu que a travada Suprema Aqui Acho que é me ferrar Beleza Vamos esperar Vamos esperar É, agora tem alguma coisa Aqui mesmo Começou a travar Assim Tem alguma coisa Beleza Vamos esperar voltar Ah galera Que isso Ah Esse arrebento Que a gente Esse travamento Arrebenta Que a gente Vamos esperar A vontade Agora do jogo Certo Vamos ver Se vai voltar Que deu Perda Total É Depois que Teve aquela pequena Atualização No No Verso Legs No caso Que eu estou jogando Acho que até Expioraram a versão Antes até Estava dando para jogar De boa Não ficava caindo Tanto Agora Caindo direto Você joga um pouquinho Dá aquela travada É Até ficou complicado De jogar Até um Um inscrito Do meu canal Comentou Não sei se todos Viram o primeiro vídeo Que eu postei GTA Opa Voltou Nossa Agora estou perdido Vou entrar no meio da água Nossa 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 Eu buguei tudo aqui Se tinha alguma coisa ali Se não me viu Eu vou ergar a mão Que é isso Que é isso É galera Então Tive comentado Galera Que no primeiro vídeo Que eu postei GTA Praticamente nem travava A qualidade é um pouco melhor O vídeo Quase não travava Eu recomendo Vocês a todos Vocês a todos Assistirem Pra vocês verem Então Vamos dizer assim Que o jogo Deu uma Piorada Galera Felizmente Mas também O foco do jogo Agora Galera Estão querendo focar Na Nova versão Vamos dizer assim Então A gente tem que entender Galera Felizmente Vou beber água Aqui É galera Sei lá Proxirex Vai parar Se eu não viu A gente lá Eu não viu nunca mais Galera Vou beber água Aqui Isso Tá bom Isso Vamos deitar aqui Boa Então galera Vou finalizando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Desculpa O travamento Galera Opa Olha o rex Ai 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 Tem que perder Tem que perder Tem que perder Tem que me ver Agora Foi um rex Chuve Então galera Muito obrigado Ó Nossa Ele tá ligando Vai me dar mal Então galera Muito obrigado Por ter assistido Pela inscrição Pelo comentário Galera Se vocês puderem Compartilhar Vai ajudar muito Estamos quase chegando A 700 inscritos Espero que Esse ano Dependerá mil E que Dei tudo certo Muito obrigado A todos Pela paciência Principalmente Porque Tá travando muito Galera Eu sei dias Mas Uma hora Vai dar tudo certo Galera Uma hora A gente melhora Quem sabe Então Opa Opa É Eu acho que Eu acho que não Eu acho que não Muito obrigado A todos E Falou Então Eu acho que não Gostaria Eu acho que não Eu acho que não Fala ểil Abertura